Oi Jardim 2, tudo bem com vocês? E eu estou aqui para a gente cantar juntos. E a nossa música de hoje fala sobre uma data muito importante, muito especial e muito bonita. Vocês sabem qual é? Isso, é o Natal. Olha só a nossa árvore de Natal. O Natal é em dezembro e como nós já estamos no mês de dezembro, vamos cantar uma música de Natal. E essa música de Natal é do Marcelo Serralva. O nome dela é Natal Plim Plim Plim. Estão preparados? Então vamos começar. Natal está chegando, plim, plim, plim. Que bom te ver sonhando, plim, plim, plim. Aqui não vai ter neve, vai ter sim. Muito calor e amor para mim. Agora que eu já ensinei essa música para vocês, junto com o plim, plim, plim. Nós vamos estalar os nossos dedos. Vamos lá? Natal está chegando, plim, plim, plim. Que bom te ver sonhando, plim, plim, plim. Aqui não vai ter neve, vai ter sim. Muito calor e amor para mim. Natal está chegando, plim, plim, plim. Que bom te ver sonhando, plim, plim, plim. Aqui não vai ter neve, vai ter sim. Muito calor e amor para mim. Plim, 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 plim. Foi fácil essa, não foi? Agora vamos pegar o quê? Colheres, ó. No lugar do plim, 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 vamos bater a colher. Combinado? Então vamos começar. Natal está chegando, plim, plim, plim. Que bom te ver sonhando. E aí, turminha? Gostaram da nossa cantiga? Espero que sim. Agora aproveitem o Natal e cantem muito essa canção. Até a próxima. Um grande beijo para vocês e um feliz Natal. Tchau, tchau, turminha.